Nós estamos mais uma vez com muito carinho na Eco Brasil Solar, uma empresa a serviço da tecnologia que você nem imagina do que a gente pode fazer por você, principalmente pela sua empresa. Emerson Kovic, juntamente com o Ander, estão aqui para sempre dar uma orientação e a vantagem que é você abraçar desta empresa que é a Eco Brasil Solar. Emerson, sejas muito bem-vindo aqui no nosso programa e hoje nós vamos mostrar dois vídeos aí, dois trabalhos da Eco Brasil Solar que é de dar inveja. É, bom dia, olá a todo mundo, um abraço dos amigos aí da Eco Brasil Solar. Realmente foram projetos importantíssimos aí para a história da Eco, principalmente projeto que nós trabalhamos aí em instituições importantes de Mococa. Perfeito. A exemplo da Santa Casa que nós vamos mostrar daqui um pouquinho. É isso aí. A Santa Casa era um sonho que nós tínhamos já há muitos anos, mostrando a tecnologia para o pessoal, para a diretoria, pessoas extremamente competentes lá. A Santa Casa hoje é referência. É referência regional. É, eu acho que é um dos únicos hospitais que tem ar-condicionado no quarto do SUS, né? Então, é um negócio fantástico lá, o atendimento, você entra lá, não parece um hospital. Então, você implementar uma tecnologia dessa fotovoltaica, né, da nossa empresa, foi um sonho realmente concretizado, né? A gente esperava isso há muito tempo, mostrando realmente as vantagens. E com a ajuda aí, né, buscando recursos da Santa Casa, né, é tudo muito difícil hoje, né? Sim. Mas, graças a Deus, deu certo e a gente está muito feliz com isso. Vamos agora ter uma amostra do trabalho que a Eco Brasil Solar está oferecendo aí para os clientes e o que foi feito na Santa Casa de Mococa. Dá uma olhadinha. Olá, pessoal. Tudo bem? E hoje, eu gostaria de compartilhar com você um dos projetos mais importantes da história da Eco Brasil Solar, que é o projeto fotovoltaico aqui, na Santa Casa de Mococa. Esse projeto nós estamos fazendo em parceria com a diretoria da Santa Casa. Gostaria de agradecer ao doutor Pedro Paulo e ao Márcio Parise pela confiança em depositar na Eco Brasil Solar a responsabilidade, né, a grande responsabilidade da execução desse grande projeto, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores projetos instalados em hospital do Brasil. Esse projeto, ele conta com aproximadamente em torno de mil painéis que serão instalados, já estão sendo instalados. É mérito aí do investimento da própria Santa Casa, né, buscando recursos. convidar você, a toda a população também, para fazer a doação, né, sempre estar ajudando essa causa da nossa querida Santa Casa. Muito obrigado a todos. Olha, gente, olha a qualidade do trabalho, a certeza, né, do cliente estar satisfeito. E nós temos aí um monitoramento espetacular, que não é qualquer empresa que oferece, né, Emerson? É, esse projeto, inclusive, da Santa Casa é um dos maiores projetos do Brasil, né, é bem legal. A Eco Brasil Solar, na verdade, nós viemos, o propósito da Eco é trazer, não só uma instalação de qualidade, mas um serviço de pós-venda também. O pós-venda, que é o principal. Muita gente tem instalado aí, né, mas tem só o sistema de monitoramento do celular, né, às vezes nem sabe o que está enxergando ali de números, de geração, se é o certo ou não é. Gente, uma produção de R$30,00 a menos no mês, por exemplo, né, se você pegar a taxa de inflação hoje, os painéis hoje têm uma durabilidade mínima de 25 anos de produção, você tem mais de R$70 mil de prejuízo, né, se você fizer a conta ali, né, de juros, é um prejuízo muito grande. Então, a proposta da Eco Brasil Solar é nós, nós estruturamos a empresa, hoje nós temos quase 40 colaboradores, né, pessoas engajadas aí em qualidade, colaboradores talentosos aqui dentro, para dar um suporte, né, tem eu e meu sócio, o Ander, se você precisar falar com a gente, você vai conseguir falar, mas eu tenho níveis de atendimento aqui para que você seja atendido imediatamente. Imediatamente, né, não só dependendo dos donos da empresa, né, isso que é o mais importante. Então, você tem a parte de atendimento aqui, as meninas do atendimento, né, Que já direciona para a pessoa competente. Você tem a equipe de vendas, né, você tem departamento de engenharia, com engenheiro civil, engenheiro mecânico, eletricista, mecatrônico, né, você tem a parte de monitoramento, que é um dos mais importantes aqui, porque nós vamos ver a saúde realmente da usina, a usina ela precisa de um acompanhamento pós-instalação, né, Nós temos um software hoje que ele monitora todas essas usinas, e ele joga um alerta para a equipe nossa, a parte técnica, se tiver algum problema. Então, às vezes o cliente não está nem sabendo que está com problema, nós vamos entrar em contato com ele e falar, olha, tem alguma anomalia aí, vamos ver o que está acontecendo, né. Além da garantia que nós temos aí, né, dos equipamentos e a garantia da nossa mão de obra, nós temos também um seguro vinculado, né, a esses projetos com qualquer tipo de eventualidade, né, algum problema que acontecer, nós acionamos também o seguro, né, e dá uma tranquilidade, né, porque é um equipamento caro, né, o cliente, ele não pode pensar em preço numa instalação dessa, ele tem que pensar na qualidade. E a garantia é o que vai ter. São para muitos anos, né, Carlos, é muitos anos que isso vai funcionar, não adianta economizar agora, né, coisa muito barata, nem sempre está vinculada à qualidade. Olha só, gente, o diferencial da Eco Brasil Solar. Nós temos mais um vídeo agora e nós vamos mostrar aí para você que realmente está pensando em colocar aí a energia fotovoltaica na sua empresa. Preste bem atenção, decida-se pela Eco Brasil Solar por quê. Dá uma olhadinha. Bom, é um motivo de muita satisfação estar aqui hoje gravando esse vídeo para falar para a população desse grande projeto, o projeto de energia fotovoltaica aqui da Santa Casa. E é uma satisfação muito grande, primeiro, porque nós estamos finalizando, segundo, porque fizemos aí essa parceria com a Eco Brasil Solar, uma parceria que foi, assim, muito importante, porque é uma empresa que realmente já tem um nome muito forte, não só em Mococa, como em toda a região, e uma empresa que vem realmente cumprindo rigorosamente tudo que está no contrato com a gente. Então, é um motivo de muita satisfação mesmo, poder entregar um projeto, um dos maiores da região, para a cidade, uma coisa que vai trazer muito benefício para a Santa Casa. Esta é a Eco Brasil Solar, uma empresa com uma tecnologia para lá de avançada, para lhe dar tranquilidade, cuidar da sua empresa, e, acima de tudo, oferecer a garantia que você não encontra em qualquer lugar. Parabéns, Emerson, para você, para o Ander, para toda a sua equipe, e que Deus continue iluminando vocês aí, para trazer qualidade, a garantia que o nosso povo merece. Lembrando aí, nós temos um prazo muito curto para fazer instalação dentro da lei atual. Ah, tem isso mesmo. Da carência, né? Então, as pessoas precisam nos procurar aí, para dar tempo de a gente entrar com o projeto junto à concessionária, para pegar 100%, que vai ter uma cobrança do sol, a famosa cobrança do sol, enfim, vai acontecer... Cobrança do sol? A partir de janeiro, né? Uma coisa, infelizmente... Sem lógica. Vai deixar de ser vantajoso? Não, não é isso. Mas quem fizer agora tem uma vantagem um pouco a mais, é só entrar em contato com a gente, nós vamos explicar tudo direitinho como funciona o sistema, formas de pagamento facilitado, tudo para que você realize esse sonho de não pagar mais a energia, só o mínimo para a concessionária. Eco Brasil Solar, o telefone está aí, ligue já, ligue agora, que você vai ter um benefício que você nem imagina que teria.